Olá, meu nome é Ellen Rodrigues. E eu sou o Fernando Rodrigues e juntos trabalhamos aqui nos Estados Unidos na indústria financeira. Nós estamos muito felizes em estarmos aqui em Denver, no Colorado, para o nosso National Training Camp. E muito orgulhosos porque nós fomos convidados como speakers desse evento por sermos top producers do ano de 2021. Nós estamos muito honrados e tem sido uma experiência incrível conhecer e ouvir tantos palestrantes incríveis e suas histórias. E uma lição que eu quero compartilhar com vocês hoje é, nós temos muitos talentos, nós temos muitas habilidades e nós temos que dividir isso com o mundo. E vamos pegar todos os nossos talentos e viver uma vida extraordinária. E aqui na Five Rings a gente pode fazer isso. Muito bom. Nós, imigrantes, quando chegamos aqui nos Estados Unidos, trazemos na bagagem um grande sonho. E principalmente nos reinventarmos profissionalmente aqui na América. Há dois anos e meio atrás nós conhecemos a indústria financeira e logo de cara nós nos apaixonamos pela empresa da qual a gente trabalha hoje, que é a Five Rings. Se você está procurando algo que te dê liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica, saiba que aqui você pode encontrar grandes pessoas, grandes profissionais e você vai realizar o seu sonho profissional aqui na América. Se você busca por uma carreira e não mais por um emprego, fale com a gente que eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a fazer disso um sonho verdadeiro. Vem com a gente. Vem com a gente.